Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Espanhol Fósforo Brasileiros. Hoje eu quero ensinar para vocês como é que a gente fala fósforo em espanhol. Vocês sabem como é que fala fósforo em espanhol. E, aliás, não vou ensinar só isso, não. Vou ensinar também como é que fala acender fósforo. Acender. Vou ensinar aqui o verbo acender. Então já vai deixando aquele me gusta, que eu tenho certeza que a aula de hoje vai te surpreender, vai te ajudar a melhorar cada vez mais o espanhol. Aliás, estamos aqui aprendendo todos os dias uma palavra nova. Então inscreva-se agora no canal. Você que me vê no Instagram, link na bio para você aí acompanhar toda a playlist, tá? Bom, fósforo em espanhol a gente vai falar seria. La seria. Claro que você pode ter pronúncia diferente, depende da região. Seri, cha, seri, ja, tá? Mas é aí, é essa palavrinha. Seria. E como é que fala, então, acender fósforo? Vem comigo que você vai aprender. Bom, nesse caso de acender, nesse sentido aqui, a gente vai usar encender. Encender. Então, encender uma seria. Encender uma seria. Acender um fósforo. Aprendeu? Você sabia que era seria? Seri, ja. Ah, que legal. Então já deixa aquele me gusta. Acompanha aqui todas as aulas do canal. E amanhã mais uma super aula para você. Certo? Muchas gracias. Hasta luego. Tchau. 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 Tchau.